Faz chuva, faz sol, deixa ele aqui dentro, senhor Não, não, tá aqui, o pessoal tá testemunhando O senhor tá errado, entendeu? O senhor tá errado Pega o testemunho aí do pessoal, entendeu? Essa era a real situação do cachorrinho Noito dia os cachorros latindo É chuva, é sol, é tudo isso Noito dia latindo o cachorro Ele sai, eles não vivem aqui Não dormem aqui E o cachorro fica aí, olha aí Aí às vezes passa um, às vezes vem e volta pra lá O cachorro não é pra estar amarrado 24 horas não Eu não sei, mas tem calma, meu irmão Tem calma, não, 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 não Vejo todo dia, passeio com os meus cachorros aqui Ele tá aqui preso sempre Sempre, sempre, sempre Não sei se dão água, não sei se não tem comida Eu sei que ele tá aqui preso Ele é totalmente salubre Passa o dia aqui amarrado, acorrentado Passa o dia aqui nesse lamaçal Para assegurar que esse culto não possa ter mais animais tutelados Fizemos um boletim de ocorrência E ele irá responder por crime de maus-tratos É porque ela tem interesse em adotar Ela tem interesse em adotar? Tudo bom? Eu vou fazer o seguinte Ele vai passar pelo médico veterinário Pra fazer todos os exames Ver se tá com algum tipo de doença Tomar banho, tomar tosa E a gente entra em contato com você, tá certo? Tá bom Agora vai ter vida Vai ter vida Vou com isso Ou, 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 ou Ou, ou, ou